Olá pessoal, Fábio aqui, canal do Lado de Cá, com mais um vídeo da série... Puts, não dei nome ainda. A história do Partido Democrata nos Estados Unidos. E se você ainda não assistiu o último vídeo, o primeiro vídeo da série, onde eu falo um pouco de Alexander Hamilton e Thomas Jefferson, eu aconselho você a assistir aquele vídeo primeiro, porque nesse vídeo eu vou fazer algumas referências àquele vídeo. Agora, se você não quer assistir aquele vídeo, beleza, não precisa assistir, porque do jeito que eu vou explicar aqui, você vai entender esse vídeo, mesmo se você não assistir aquele vídeo. Porque o objetivo dessa série é essa. É explicar tudo bem simples, de maneira direta, pra que qualquer pessoa que tenha seis minutos disponíveis possa aprender um pouquinho sobre a história americana. Nesse caso, a história da esquerda americana, do Partido Democrata. Bom, no vídeo anterior eu falei de Alexander Hamilton e Thomas Jefferson, que foi ali no começo de 1800 até 1809, mais ou menos. Agora a gente tá entrando na era Jackson. E não é Michael Jackson, é na era Andrew Jackson, que foi o sétimo presidente americano. E o ano que aqui nesse vídeo eu vou estar me referindo à era Jackson, é ali 1828, 1829, porque teve um período de ascensão. Antes da eleição do presidente Andrew Jackson, teve um período de ascensão, onde o povo começou a gostar dele, ele começou a ter umas ideias meio diferentes, e daí que ele se candidatou e perdeu, e daí ele se candidatou e ganhou o seu primeiro mandato. E mas daí você me pergunta, mas Fábio, como assim? Você terminou o último vídeo em 1809, ali na época de Thomas Jefferson, e agora você tá em 1829, na era Jackson. Nossa, dá uma confusão, né? Jefferson, Jackson. Mas o que aconteceu nesses últimos 20 anos? Bom, não aconteceu nada, por isso que eu tô pulando. Porque eu não quero encher vocês com informações desnecessárias, que vocês não precisem saber. Mas nesses 20 anos foi tudo muito do mesmo. Tipo, Jefferson veio com aquela ideia dele que todos os homens brancos que tivessem um pedacinho de terra tinham que ter um palpite no governo, e essa ideologia dele continuou nos próximos quatro presidentes. Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, e Jackson foi o sétimo. Então, entre Jefferson e Jackson, não aconteceu muita coisa. Até que chegou Andrew Jackson, o fodão da turma, pra botar fogo no parquinho. Do mesmo jeito que Jefferson, há 20 anos atrás, meio que desafiou o sistema, ele tinha umas ideias meio malucas, né, pra aquela época, Jackson, 20 anos depois, ele também chegou com umas ideias meio fora da casinha. Por exemplo, ele queria que todos os homens brancos, independente se eles tivessem terra ou não, o único pré-requisito é que você fosse da cor branca, tivesse os seus direitos garantidos. Que naquela época era uma das revoluções democráticas, era uma das ideias que mais dava direito ao povo. Mas não foi muita coisa que mudou, porque Jackson era muito parecido com Jefferson. Por exemplo, Andrew Jackson também tinha fazendas de algodão, e ele também possuía escravos. Na verdade, Jackson era muito racista, ele era tipo racista assumido. Não só contra os negros, mas contra os nativos americanos, contra os índios americanos. Na cabeça dele, ele achava que ele era nobre, e que o destino da nobreza era dominar todo o continente americano, mesmo que pra isso, ao longo do caminho, ele tivesse que matar e erradicar a raça indígena americana, os índios americanos. Tanto que quando ele virou presidente, ele assinou a lei, ele aprovou a lei, que chamavam de Indian Removal Act, que em português significa o decreto de remoção dos índios. Que nada mais era uma lei que dava direito ao governo de tomar a terra dos índios sem retaliação nenhuma. Quer dizer, no papel era tudo bonitinho. Tinha tudo escritinho ali, que tinha que ter um acordo, que tinha que pagar um tanto, que tinha que pagar um valor, que tinha que ser educado com os índios, mas na prática era tudo muito diferente. Eu brinco muito que essa lei era mais ou menos o movimento sem terra da época. O governo chegava, via uma terra produtiva, onde os índios estavam morando e produzindo há anos, a vida inteira deles, as gerações inteiras deles, e falava assim, eu quero essa terra, porque essa terra é de direito de nós, homens brancos. E daí ele pegava e fazia os acordos deles e removia os índios dali de onde eles estavam e colocavam eles para o lado oeste do Mississipi. Então tem o lado leste e o lado oeste, eles tiravam o acordo, falava que ia relocar os índios do lado leste do Mississipi para o lado oeste do Mississipi. Que é ali na área de Oklahoma e tudo mais. Só que independente de acordo, nem todos os índios queriam. Então acontecia muita coisa errada ali, era tudo muito forçado à ponta de Espingarda. E a execução dessa lei, as ramificações dessa lei que ele assinou, continuou por muitos anos depois dele ainda. Houveram vários presidentes democratas que vieram depois de Andrew Jackson e eles continuaram a execução dessa lei. E por isso muita coisa aconteceu, teve vários efeitos colaterais, várias coisas, vários fatos históricos que aconteceram. Por exemplo, o Trail of Tears, que em português significa a trilha de lágrimas, que não é a música da Fafá de Belém. O que foi a trilha de lágrimas, o Trail of Tears? Foi um ato que o governo americano forçou os índios, os creeks, a saírem de onde eles estavam ali naquela... Tudo muito ali naquela área da Flórida, área do sul, leste, mas mais para o sul dos Estados Unidos. Então ele pegou os índios creeks e forçou eles a saírem de onde eles estavam e ir para o lado oeste do Mississippi, para o outro lado do Mississippi. Nessa situação específica eram 15 mil índios. E nesse processo de tirar eles de onde eles estavam e mandar eles para o lado oeste do Mississippi, desses 15 mil índios, 3.500 pessoas não aguentaram a jornada e morreram. E é por isso que essa situação, esse ocorrido, ficou conhecido como a trilha de lágrimas. Um outro evento muito conhecido, que meio que aconteceu por causa dessa lei do Andrew Jackson, foi a diáspora dos Cherokis. Não o carro Cherokee. Cherokee, o índio americano. Mas a diáspora, não sei se vocês sabem o que significa diáspora, mas eu vou explicar. Diáspora significa dispensa, dispensão. Então foi quando o governo americano queria a terra onde os Cherokis estavam e alguns Cherokis falavam assim, até que esse acordo está bom. Eu vou concordar e eu vou... não remover, relocar. Mas nem todos os Cherokis concordaram. Então enquanto tipo 2 mil, sei lá, concordaram e foram para o lado oeste, alguns ficaram e falaram, a gente vai lutar contra o governo porque essa terra é nossa. A gente não vai ceder para o governo. Porém, o que o governo fez? Pegou o exército deles lá, pegou o army deles, com a ponta de baianeta, foi lá, juntou todos os Cherokis e expulsou eles da aldeia deles, da casa deles, a cutucão de baianeta. E enquanto isso, destruíram toda a aldeia, destruíram todas as casas, entravam nas casas, roubavam as coisas. Então marcou a parte da história americana como a diáspora dos Cherokis. Deixa eu fazer um parêntese aqui, só para falar para vocês que Andrew Jackson, eu sei que eu falei que na época de Jefferson foi quando começou meio que a história dos democratas, mas não existia um partido democrata. Porque naquela época tinha o federalismo, que era até a época de Hamilton, e tinha os antifederalistas, que era Jefferson e as pessoas que vieram depois dele, que era contra o federalismo, mas não era chamado partido democrata. E até na época de Jackson, de Andrew Jackson, não existia esse lance de campanha, campanha eleitoral para você ser presidente. Era mais ou menos assim, você falava que queria ser presidente, as pessoas da nobreza que estavam à sua volta falavam de todas as suas virtudes, o povo votava baseado no que aquelas pessoas estavam falando, mas você mesmo não fazia campanha, não fazia promessa, não ia e falava, ah, vou fazer isso, isso e isso. Eram as pessoas, a voz das pessoas à sua volta que meio que fazia campanha para você. E quando Andrew Jackson chegou, ele meio que mudou isso, sabe? Ele foi, ele fez campanha, ele prometeu isso e aquilo, e com isso ele conseguiu tipo 80% dos votos. Principalmente porque ele prometeu que todos os homens brancos, independente de pedacinho de terra ou nobreza, teriam seus direitos garantidos. Com isso ele já conseguiu aumentar um pouquinho aí a base de apoiadores dele. E um outro parêntese que eu vou fazer aqui é para falar do logo do Partido Democrata, que eu não falei no primeiro vídeo, mas se você percebe, o logo do Partido Democrata é um burro, é um jumento, um jumento ou um burro, eu não sei, é um burrinho, é um burro chucro. E o motivo que é um burro é por causa do Andrew Jackson, porque o Andrew, ele era um, o Jackson, o presidente Jackson, ele era um presidente muito, muito teimoso, cara, muito teimoso demais, tipo, taurino mesmo. E ele vetava, porque ele acreditava que o governo tinha que ser pequeno, que o governo não tinha que ficar se matando para cuidar do povo. Ele queria a posição de poder, mas não queria fazer nada. Então o que ele fazia? Ele vetava tudo. Tudo que chegava para ele, ele vetava. Ele era do contra em tudo, porque ele não queria que o governo controlasse nada. Então, e não sei se vocês sabem, mas a palavra para burro aqui é jackass, né, e no caso dele, o nome dele sendo Jackson, quando os jornais e a mídia da época, os panfletos, iam fazer alguma matéria sobre ele, eles colocavam a imagem do burro, meio que fazendo um trocadilho com a palavra jackass e jackson. E é por isso, e foi aí que foi adotado a imagem do burro com relação ao Partido Democrata, e acabou virando o logo do Partido Democrata. E mais uma coisa que talvez você esteja ou não interessado em saber é que Andrew Jackson, ele era maçom. Mas ele não era tipo um maçom ralé, não. Ele era o Grand Master. Ele era um high rank. Ele era tipo da elite da maçonaria. Ele era o Grand Master da loja do Tennessee. E para você ter uma ideia de como o presidente Andrew Jackson pensava, quando ele deixou a presidência, depois dos oito anos de presidência dele, quando ele deixou, ele fez um discurso. Nesse discurso, ele falou que ele só tinha dois arrependimentos da época que ele foi presidente. O primeiro é que ele não teve a oportunidade de dar um tiro na cara do Henry Clay, que era um opositor político dele. E o segundo é que ele não teve a oportunidade de enforcar John Calhoun. Calhoun? Acho que é isso. É assim que fala o nome dele. Mas que foi vice-presidente dele e traiu ele. Então, por aí, você vai vendo como ele era meio fora da casinha, né? Outra coisa que a gente ouve muito democrata falar aqui é que Jackson foi o primeiro homem do povo, homem do povo, o homem que não veio de nobreza, a conseguir se candidatar a presidente. Ah, e a esposa do Jackson, quando foi a campanha de reeleição, ela foi muito atacada. Todo mundo atacava muito ele, mas todo mundo atacava verbalmente a esposa de Andrew Jackson também. E ele ganhou a reeleição e antes da posse dele, a esposa morreu. E Andrew Jackson culpava os opositores pela morte da esposa. Ele falava que ela morreu de tristeza e desgosto por causa das acusações da oposição. Qualquer semelhança é mera coincidência. E não é novidade nenhuma pra ninguém que ele era meio bipolar, né? Porque ele queria um governo pequeno que não fizesse nada, não controlasse nada, mas ao mesmo tempo ele estava brigando com os estados porque ele queria que o governo dos estados respeitassem todas as leis federais. Então, aqui nos Estados Unidos, não sei se você sabe, mas cada estado tem sua própria lei e o governo federal tem algumas leis, mas os estados basicamente controlam, os governos dos estados controlam os estados. E na época de Andrew Jackson, ele queria que os estados se ajoelhassem pro governo federal. Então vai entender. Ele não queria que o governo fizesse nada, mas ao mesmo tempo ele queria que todo mundo se ajoelhasse pro governo. E outro indício da bipolaridade, da incongruência dele, é que, por exemplo, ele criou esse Indian Act Removal pra remover os índios dos Estados Unidos, das terras que ele queria, mas ao mesmo tempo ele adotou dois filhos que eram índios, que eram nativos americanos. Vai entender. Bom, eu sei que esses vídeos são curtinhos, mas esse é o objetivo desses vídeos, pra dar uma pincelada na história, pra que você tenha conhecimento sem ter que se matar pra entender o que tá acontecendo. Então eu acho que esse vídeo é o suficiente sobre Andrew Jackson. ele era um cara bipolar, não gostava de negros, não gostava de índios, racista, e assinou a lei que deu direito ao governo roubar as terras dos índios. Ele foi advogado, representante do povo, senador, grandmaster da maçonaria do Tennessee, lá da loja do Tennessee, e presidente duas vezes. Ele competiu três vezes pela presidência, mas ele foi presidente duas vezes. E pra finalizar, ele era muito teimoso, acreditava que o destino dele era conquistar toda a América do Norte, custe o que custar, derrame o sangue de quem derramar. Em resumo, um grande presidente democrata. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo, e tchau.